Obrigado, boa noite. Impossível, eu não sou difícil de ler, faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de mate, vem cara me retar, não retar na cara, só porta a bandeira de mim, só não se perca ao entrar. No meu infinito particular em alguns instantes, sou pequenina e também gigante, vem cara se declara, o mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder, olha minha cara, é só mistério, não tem segredo, vem cara não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber, só não se perca ao entrar. No meu termômetro, meu quilate, vem cara me retar, não retar, não retar na cara, só porta a bandeira de mim. Só não se perca ao entrar. No meu infinito particular em alguns instantes, sou pequenina e também gigante, vem cara se declara. No meu infinito particular em alguns instantes, não retar na cara, só porta a bandeira de mim, 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 só porta a bandeira de mim. No meu infinito particular em alguns instantes, não retar na cara, só porta a bandeira de mim, 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 só porta a bandeira de mim. No meu infinito particular em alguns instantes, não retar na cara, só porta a bandeira de mim, só porta a bandeira de mim, só porta a bandeira de mim.